Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o que efetivamente funciona e o que não funciona pra separar uma briga de cães. Essa cachorra é uma cachorra da raça preza canário, ou seja, limiar de dor lá em cima. Então não adianta você puxar a orelha, você puxar rabo, levantar a cachorra pelas pernas traseiras. Isso não vai funcionar, isso vai estigar ainda mais o cachorro a morder. Então as ferramentas que efetivamente funcionam são um brake stick, que você vai utilizar isso aqui, colocar na lateral da boca da cachorra e vai abrir. Um enforcadorzinho de nylon disso aqui, você deixar no seu cão, deixa na sua casa, deixa quando você for passear, porque realmente se o seu cão for atacado ou se ele atacar, você vai estar fazendo a asfixia mecânica. Se não tiver um enforcadorzinho de nylon, deixa uma coleira ali também que vai ajudar. E outra situação galera, se você não tiver nenhuma dessas ferramentas em mão no momento, você pode utilizar o cadarço do seu tênis ou o próprio cinto. Você vai tirar o cinto, vai envolver o pescoço da cachorra, vai fechar e vai por meio de constrição, impedir que o ar chegue nos pulmões e a cachorra vai acabar soltando e assim você se livra de uma encrenca. Isso aqui galera, é o extremo do extremo, a gente só utiliza essa questão justamente para estar preservando vidas, entendeu? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, compartilha e não esqueça de deixar o seu like. Oss!